Olha como é que tá o nosso carrinho galera Peguei aqui dois pacotinhos de biscoito agora Leite, creme de leite Esse tijoninho aqui de doce de leite é uma delícia, vem comigo E os produtos de limpeza Galera, deixem aí nos comentários quanto vocês acham que vai dar essas compras Lembrando que aqui é atacadão Quanto mais quantidade você compra, mais você tem desconto Então deixem aí nos comentários quanto vocês acham que vão dar essas compras Tá agora aqui na parte de biscoitos E eu vou escolher, olha quem é que tá atrás de mim aqui Vai Vitor, pega aí Eita menino, vai ali, volta o carrinho, volta cheio O bicho já tá quase cheio ali Ei amor Eu peguei